Aumento no fluxo de veículos e mais pessoas bebendo antes de dirigir são alguns dos motivos que tornam as rodovias mais perigosas durante o carnaval. Muitos motoristas imprudentes, né? O álcool e direção não combinam. Bebida, alcoólica, é um dos problemas que afligem todos os anos nessa época. Não tem, é indiscutível isso, não tem como. O pessoal sai para beber, outros amanhece dia, tem muita imprudência no trânsito, né? Põe muito em risco a vida das pessoas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal realiza de sexta até quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, principalmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes. A mistura de álcool e drogas é um dos focos da operação, que conta com 10.200 homens. Eles estarão envolvidos na operação, quer seja administrativamente ou em atividades operacionais. Então, toda a estrutura da PRF está voltada para a Operação Carnaval. A gente vai posicionar eles naqueles pontos críticos. Principalmente, a gente tem atenção especial com Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais, que correspondem ao Carnaval do ano passado, um número muito grande de acidentes. Quase 30% dos mortos e acidentes nesses estados. Então, teremos reforço nesses estados. E em todos os outros estados, teremos um planejamento específico para reforçar horários críticos e pontos críticos. Durante a Operação Carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal realizou quase 99 mil testes por bafômetro, que resultaram em mais de 2 mil multas. 108 mil pessoas foram pegas dirigindo acima da velocidade permitida na via. E 800 foram presas por algum crime, como tráfico de drogas. E quem insistir em dirigir depois de beber pode ser multado em quase 3 mil reais, ter a carteira de motorista apreendida e até ser preso.